As criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo vosso Filho nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, que não se saia de reunir para vós um povo, que de hoje triunfo ao outro da Terra vos ofereça uma louvação. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao cimbrarmos o dia Santíssimo, em que a prima Padre Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo. Humildemente vos suplicaste, Senhor, santificai-me o Espírito Santo estes nós que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que nos mandou celebrar estes ministérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai pão e comem. Isto é o meu corpo, que será entregue por todos. Digo ao mato, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizem-lhe, Tomai todos e comem. Este é o caos do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos, para a admissão dos pecados. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e comem. Renunciamos, Senhor, a Vossa Porta e Ressurreição, Vite, Senhor Jesus. Selembrando agora, Senhor, o Memorial da Pai e Jorge em Cora de Vosso Filho, da sua admirável Ressurreição e Ascensão ao Céu, e esperando a sua dina gloriosa, nós lhes oferecemos a anção de graças, este sacrifício, pinto e santo. Olhai o prigamento para a oblação da Vossa Igreja, venha-la a vítima que nos reconciliou com o curso, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do Vosso Filho, e cheio do Seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só corpo. O Espírito Santo, faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, venidos Vossos Salveiros, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados e pássaros e gloriosos Mártires, todos os santos, cuja intercessão esperamos sempre o Vosso Auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai-se-lhe, a salvação e a paz ao mundo que lhe feio. Confirmai a Vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação da terra, com o Vosso Sérgio, Papa João Paulo II, o nosso Bispo, Bernardo, em todos os Bispos e Ministros Sagrados, e em todo o povo, por Vos, redimido. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, Atendei-me dignamente as preces desta família que me coordinares de harmonia na Vossa presença. Reconduzi a Vós, Pais de Misericórdia, todos os Vossos filhos dispersos. Comandai-vos, dos nossos irmãos adultos, e de todos que morreram na Vossa amizade, acolhei-os com a bondade do Vosso Reino, onde também nós terámos de ser recebidos, para vivermos eternamente, como eu na Vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo, é Cristo, a voz de os Pai, todo o poder do Senhor, unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do mal, do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai-me uma boa paz em nossos filhos, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejam-nos sempre livres do pecado e de toda a contribuição, enquanto esperamos a vida orgulhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo, me disseste aos nossos apóstolos, deixa-vos a paz e tudo-vos a vinha curta. Não olheis para os nossos pecados, mas para a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, o Senhor Deus como Pai, da unidade e do Espírito Santo. Amém. Paz dos senhores, esteja sempre todos. Amém. Paz dos senhores, esteja sempre todos. Amém. 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 Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o cordeiro de Deus. Ia cabe-te. Senhor Deus, ao Senhor, que é a peça do Senhor. Pois este é o salário desta vez. Amém. Amém.